Como conseguir todos os itens do Blocks Fruits aqui no primeiro mar? Todas as espadas do Blocks Fruits, todos os acessórios do Blocks Fruits e todas as armas de fogo do Blocks Fruits no primeiro mar. Então, que Deus abençoe você. Lembre-se, Deus ama todos vocês. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Deus se alegrará e te abençoará. Bora para o vídeo! Vamos começar com todos os itens da ilha inicial do Blocks Fruits. Aqui você consegue a Kutiles e a Katana. Comprando nesse NPC. Agora, todos os itens que você consegue na Vila Pirata aqui no Blocks Fruits. Aqui você consegue a Dual Katana e a Iron Mace. Comprando nesse NPC. O estilo de luta Passos Sombrios aqui no porto. Você vem na esquerda, entra aqui e depois vem nessa Passagem Secreta. E esse NPC vai te vender o estilo de luta por 150 mil de dinheiro. Agora, todos os itens que você consegue aqui no deserto, no Blocks Fruits. Aqui você consegue o chapéu do espadachim. Só que para poder comprar ele, você primeiro tem que comprar aqui no vilarejo congelado as três habilidades. Que é o Pulo Aéreo, a Aura e o Passo Instantâneo. Depois, você tem que ter no status de espada, 300 pontos para cima. Depois, vai ter essa pirâmide. E o NPC vai ficar em uma Passagem Secreta. Que é bem aqui na frente. Vai ter até um baú tampando ela. Você vai entrar e ir até o final do corredor. E depois de ter feito tudo isso, você vai falar com esse NPC. E vai comprar por 150 mil de dinheiro. Todos os itens que você consegue na Cidade da Fonte, aqui no Blocks Fruits. Aqui você vai conseguir o óculos maneiro. E você consegue pegar ele derrotando o chefe Frank, que é o Cyborg. 1% a 2% de chance de queda. Agora, todos os itens que você consegue aqui na selva do Blocks Fruits. Aqui você consegue a espada Saber. Fazendo o quebra-cabeça do Shanks. E aqui você também consegue roletar as frutas. No NPC Ziolis. Agora, todos os itens que você consegue aqui na Fortaleza da Marinha do Blocks Fruits. Vamos começar com a capa. Essa capa você consegue aqui derrotando o boss Vice Almirante. Com 10% de chance de queda. Agora, a capa preta. Você consegue pegar essa capa preta. Comprando ela, subindo nessa torre. E esse NPC te vende ela por 50 mil de dinheiro. Tem o Trabuco Refinado. O Estilingue Refinado. E o Canhão. Que você consegue comprando em um NPC escondido aqui. Usando dinheiro. Agora, todos os itens que você consegue na cidade central. Aqui no Blocks Fruits. Aqui você pega o Estilingue. O Mosquete. E o Trabuco. Comprando no centro da ilha. Nesse NPC. Usando dinheiro. Aqui você também consegue a espada do Tubarão. Derrotando o Boss Ride. Que é o Arlong. Com 10% de chance de queda. Agora, todos os itens que dá pra pegar aqui na prisão do Blocks Fruits. E tem a capa rosa. Que você consegue derrotando o Doflamingo. Colamingo com 10% de chance de queda. Agora, a espada do Warden. Que você consegue derrotando o chefe Warden. E tem 10% de chance de queda. Agora, todos os itens que você consegue. Aqui na Ilha do Céu. No Blocks Fruits. Vamos começar com o Estilo de Luta Elétrico. Que você consegue comprar aqui nessas pedras atrás da ilha. Por 500 mil de dinheiro. Agora, tem os Anéis de Tomoi. Onde você consegue um NPC escondido aqui no castelo. Mas, pra comprar ele. Você precisa de ter no status soco. 200 pontos pra cima. E depois ter 500 mil de dinheiro. Agora, o Bizento. E a Lâmina Curva. Você consegue comprar essas duas espadas nesse NPC. Usando dinheiro. Aqui também tem a Bazuca. Que você consegue na parte de cima de Skypiea. Derrotando o Boss Whisper. Com 5% de chance de queda. Agora, a Polly. Você consegue ela derrotando o Boss Enel. Com 5% de chance de queda. Agora, todos os itens que você consegue aqui no vilarejo congelado do Blocks Fruits. Aqui tem a Katana Tripla. E o Pipi. Que é o Cano. E você consegue eles comprando desse NPC por dinheiro. Já aproveitando dentro dessa caverna. Você também consegue o Pulo Aéreo. A Aura. E o Passo Instantâneo. Agora, todos os itens que você consegue aqui na cidade subaquática do Blocks Fruits. Vamos começar com o Tridente. Você consegue o Tridente entrando aqui no Palácio. E derrotando o Fishman Lord. Com 10% de chance de queda. Aqui você também consegue o Kung Fu Aquático. Você vai na direção da direita do Palácio. Vai ir até o final. E chegar nessa parede secreta. Quando você entrar, vai ter um NPC. Vai te vender o estilo de luta por 750 mil de dinheiro. Agora, todos os itens que você consegue aqui na Ilha do Vulcão no Blocks Fruits. Vamos começar com o Mosquete Refinado. Que você consegue ganhar derrotando o Almirante de Magma. Com 20% de chance de queda. Aqui também tem a Soul Can. Ela fica em uma passagem secreta. Você vai andar entre as paredes até encontrar. E esse NPC vai vender ela por 750 mil de dinheiro. Agora, dois itens secretos que você pode conseguir a qualquer momento no Blocks Fruits. O primeiro é o Chapéu do Usop. E você tem que ter 250 mil de recompensa. E derrotar 3 jogadores próximo do seu nível. E o outro é o Chapéu da Marinha. E você tem que ter uma honra de 250 mil pra cima. E derrotar 1 jogador pirata enquanto você está de marinheiro. Então, esse foi o vídeo. Comentem se eu esqueci de algum item. E lembre-se, busquei primeiro o Reino de Deus. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus abençoe todos vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho.